E tem dois processos 48.500.743.2012.17. Reajuste de tarifário anual de 2012 da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. A.S. Eletropaulo a partir de 4 de julho de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em virtude da postergação da terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo, contratualmente prevista para 4 de julho de 2011, as tarifas da concessionária tiveram sua vigência prorrogada até 3 de julho de 2012, tarifas essas definidas no reajuste tarifário de 2010. Em 4 de junho de 2012, a Eletropaulo encaminhou proposta de reajuste tarifário anual médio de 10,82%, a vigorar a partir de 4 de julho de 2012. Na reunião extraordinária da diretoria realizada ontem, foram aprovados os resultados da terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo com efeitos a partir de 4 de julho de 2011. Mediante a nota técnica 209 de 2012, a SRE analisou a proposta de reajuste em questão. É o relatório. Procuradoria. A presente proposta encontra respaldo no artigo 3º e 15 da Lei nº 9.4.796, bem como na cláusula 7 do contrato de concessão. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Conforme detalhado na nota técnica 209 de 2012 da SRE, o reajuste anual das tarifas da Eletropaulo conduz ao efeito médio de menos 2,26% a ser percebido pelos consumidores da concessionária. E esse já é o valor que vai ser percebido pelos consumidores com a combinação da revisão tarifária aprovada ontem e do reajuste, hora sob apreciação. Está tudo bem? O quadro a seguir apresenta os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio com a respectiva variação no período de 2011 a 2012, a participação dos itens de custo das parcelas A e B, a distribuição de receita e a contribuição de cada componente financeiro. E aí, então, a tabela, os encargos setoriais, eles variaram de forma negativa, menos 14,63%. Custo com transporte de energia, 0,46% e compra de energia, variação positiva de 12,53%. Esse é o item de maior participação na receita no presente reajuste. Ele participa com 52,97% na receita, 6,16% no IRT. E aí, a variação das parcelas A e B, parcela A variando positivamente 4,54%, e a parcela B, 4,11%. A participação da parcela A na receita é de 79,09% e da parcela B, de 20,91%. De maneira que o reajuste econômico alcançou o valor de 4,45%. Com os financeiros, no valor total de 1,06%, o índice de reajuste tarifário é de 5,51%. E aí, com a retirada dos financeiros do reajuste tarifário de 2010, que é o reajuste que definiu o atual patamar das tarifas, e também com o efeito do reposicionamento, devido à revisão tarifária periódica aprovada ontem, o efeito médio para os consumidores é de menos 2,26%. O quadro... Bom, isso já foi falado, aí no item 7, que o IRT econômico é de 4,45%, sendo 3,59%, correspondentes à parcela A, e 0,86%, correspondente à parcela B. Com a soma dos financeiros, chega-se ao reajuste índice de reajuste tarifário de 5,51%, e a retirada dos financeiros do ano anterior, e o reposicionamento tarifário propiciado pela revisão de ontem, leva ao efeito tarifário médio de menos 2,26%, distribuído esse efeito para os grupos de consumo, na forma do quadro abaixo do item 9. O que tem maior redução é o grupo A2, e há dois grupos com aumento A3A e A4, na verdade não, A3A e AS, que é o subterrâneo, mas esse aumento decorre da estrutura tarifária, que foi aprovada recentemente, em que houve alterações no sentido de haver o realinhamento e aumentar o valor de tarifa desses dois grupos. Então, esse aumento decorre da estrutura tarifária e não do reajuste, tampouco da revisão. A figura Baixo Ilustro Movimento, e aqui essa figura... É bom ficar no voto, mas não é fácil de entender, porque aqui entra também o reposicionamento da revisão tarifária. E no quadro lá em laranja, mostra-se o efeito médio, a tarifa praticada, que deveria ser praticada hoje, já considerando o reposicionamento, e os componentes financeiros levariam aquele valor lá de cima, a tarifa aplicada, mais alta, e aí com o IRT e os componentes financeiros que entram, e a retirada dos financeiros de 2010, chega-se a um novo patamar tarifário, que está lá pontilhado, a segunda linha pontilhada. Não, não é nada simples, né? Aqui eu não vou nem tentar explicar muito. Aqui ficou ruim. Porque com essa combinação do reajuste com a revisão, reajuste de 2010, revisão de ontem, mais reajuste agora, o quadro não foi tão feliz quanto ele é para explicar só movimentos entre reajustes. A propósito da variação na parcela A, cumpre destacar a majoração de 12,5% nos custos de compra de energia, com impacto de 6,16% no IRT, devido principalmente à entrada de novos CCAR e CCAR de energia nova, que tem custo médio de aquisição superiores ao mix de compra da distribuidora. Em relação aos encargos, houve uma redução significativa de menos 48,21% da CCC, em razão da consideração do custo unitário proposto para o exercício de 2012, que é de R$ 7,75 por megawatt hora, contra os R$ 15,00 por megawatt hora utilizados em 2011, correspondendo assim a um decréscimo tarifário médio de menos 3,19%. Parcela B, IGPM, subtraída do fator X de 1,03%, já é o fator X da revisão tarifária aprovada ontem, aqui é a componente XPD, que é a produtividade, lembrando que não houve o XT relativo à trajetória de custos operacionais, porque a empresa está na faixa de benchmarking, e o XQ só vai ser observado a partir do ano que vem, quando houver a análise de qual foi o comportamento dos índices de DECFEC da distribuidora nos próximos 12 meses. O impacto sobre o reajuste em razão da parcela B foi de 0,86%, dado que a parcela B tem uma participação na receita menor do que a parcela A. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita, sem e com tributos, e lá no segundo gráfico, com os tributos, percebe-se que, aqui é curioso, o custo de distribuição é apenas 15% de toda a receita da tarifa. Então, vale destacar que de toda a tarifa da distribuidora, apenas 15% remunera o serviço de distribuição. Quase 40% remunera custo de energia, 8,3% custo de transmissão, tributos e encargos somam, nesse caso, 38,4%. Então, aqui a parcela B da distribuidora reduzindo de forma significativa. Componentes financeiros, eles totalizaram 1,06% nesse IRT de 2012, e cabe destacar o impacto tarifário de 1% relativo à sobrecontratação de energia, e 0,22% referente à CVR da energia comprada. Quanto à neutralidade dos encargos setoriais, assegurada pelo terceiro termo aditivo ao contrato de concessão, leva a um componente financeiro negativo de aproximadamente R$ 43 milhões, R$ 42 milhões e R$ 788 mil. Reduzindo o reajustado e farem menos 0,41%. Abaixo as diferenças entre o IRT médio solicitado pela S-Eletropólio e o calculado pela SRE, as principais diferenças residem, eu estou no item 18 já, residem no valor dos encargos setoriais, que a empresa superestimou a cota de RGR, nas despesas com compra de energia, em razão de a concessionária ter estimado em R$ 480 milhões a maior os preços dos contratos de disponibilidade, vale lembrar que esses contratos são influenciados pela variação do PLD, outra diferença reside na apuração da CVA, a distribuidora calculou a CVA com valor menor do que o que lhe é devido, R$ 27 milhões a menor, e no cálculo da sobrecontratação de energia, que a empresa deixou de considerar a previsão para o ano subsequente, de R$ 37 milhões. Então aqui também teve uma diferença devida à distribuidora, identificada pela SRE, mas o cálculo mostrava um valor menor, o cálculo da distribuidora levava um valor menor. O ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária periódica de 2011 da Eletropaula, correspondente aos efeitos tarifários retroativos a 4 de julho de 2011, deve ser considerado como componente financeiro, devendo seu valor ser definido em cada processo tarifário, observada a premissa de mitigar o efeito do respectivo reajuste anual. Esse valor de financeiro, considerando que não houve a revisão em 4 de julho de 2011, continuou-se a praticar a tarifa definida no reajuste de 2010, fazendo o cálculo de qual seria esse valor, alcança-se aí um total de R$ 1,053,057,527,04. Esse valor, portanto, que deve ser compensado em favor dos consumidores, deve ser devolvido aos consumidores ao longo do ciclo. Ponderados o resultado e os efeitos tarifários decorrente deste reajuste anual de 2012 da Eletropaula, os quais resultam em efeito médio negativo para os consumidores, recomenda a SRE que, com o objetivo de imprimir maior estabilidade aos valores das tarifas ao longo do ciclo, seja diferido integralmente o ajuste financeiro hora calculado, o qual deverá ser atualizado e ou remunerado na forma a ser estabelecida em resolução normativa específica, e hoje a gente vai abrir uma audiência pública para disciplinar isso, para consideração como componente financeiro nos processos tarifários subsequentes da concessionária. Isso porque, ao se aplicar o efeito integralmente em único reajuste, proporcionar-se-ia ao consumidor elevada redução tarifária em um ano, mas elevação tarifária de igual magnitude com a saída do componente financeiro no reajuste do ano seguinte. Com tais oscilações, causar-se-iam distorções na percepção quanto ao preço real do serviço de energia elétrica. Nesse sentido, na linha do procedimento adotado no caso da COELSE, o efeito decorrente da postergação na revisão tarifária, que deveria ter ocorrido em 2011, mas só foi processado agora em 2012, deverá ser diluído nos reajustes de 2013 e 2014. E aqui vale lembrar que o financeiro que entraria agora reduzindo a tarifa, ele sairia no próximo reajuste, dado que o financeiro ele vigora por apenas 12 meses, e com isso, o que houvesse de redução agora levaria a um aumento no reajuste tarifário subsequente, causando uma oscilação muito grande e por essa razão a SRE recomenda e a diretoria assim o fez no caso da COELSE, haver uma diluição desse valor com diferimento para os próximos reajustes, dado que esse reajuste já leva a um efeito negativo combinado com a revisão. Diante do exposto considerando que consta o processo em tela, eu voto por homologar o reajuste anual das tarifas da Eletropaula a partir de 4 de julho de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de menos 2,26%, sendo menos 3,71% para os conectados em alta tensão e menos 1,45% para os conectados em baixa tensão. Fixar atos de estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da receita anual referentes às instalações de conexão, aprovar os valores da cota anual da CCC e da previsão anual dos encargos, serviços de sistema e de energia de reserva, e fixar o valor da diferença de receita e de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º da resolução homologatória 3,27 de 2012 a ser revertida em favor da modestidade tarifária nos reajustes tarifários subsequentes da concessionária. Eu voto. E aí, discussão? que só para ver se eu entendi, realmente esse efeito da revisão tarifária, conjugada com o IRT, dificulta sobrevaneir essa questão da compreensão, da evolução dos números. Aí, ver se eu entendi. No item 6, talvez aquele que decompõe o IRT, aquela tabela, na verdade, quando a gente coloca essa coluna aqui da participação do IRT, já considerando os diversos componentes da receita, tendo já refletido aqui o resultado da revisão tarifária. É isso ou não? Então, aqui já é para saber como variou de um período para outro, já é uma base contemplando o resultado da revisão que deliberamos ontem, para saber essa variação. Portanto, em decorrência, os diversos componentes aqui que impactam o IRT, já então está considerando, considerando, vamos dizer assim, as tarifas na referência certa, que é agora de 2012. Aí, o que me chamou a atenção aqui, na verdade, foi, bem, no custo da energia, que é o que impactou de maneira muito significativa o IRT, o de Itaipu é, em função do comportamento do dólar, nos últimos dias aí, deve ter aqui projetado um dólar, de qual é o valor último disponível, é isso? Dólar para Itaipu, a energia Itaipu. Então, aqui tem que trabalhar com a estimativa de comportamento de dólar, nós colocamos o dólar, então, da última segunda-feira. e a energia comprada, que variou mais do que o IGP, ainda que aqui já tenha contemplado aquela distorção que, de alguma maneira, estava acontecendo, a energia velha, e ainda assim, cresceu mais do que o IGP, variou 9,38. Eu não lembro se tem uma explicação aqui, mas por que razão? Porque aqui, migração de contrato de energia velha para nova, não é, né? É a entrada de CCR de energia nova, né? Hein? Entrada de CCR de energia nova no mix. Ah, é? Ah, tá. Como é que é? É que entrou a CCR de energia nova no mix, e com isso, a energia velha existente, ela perde... Eu achei alto pra caramba, mas também acho que incomodou isso aí, que na verdade você pega 40% da receita, né? Para dar impacto, entende, de quase 4% só nessa... É, agora aqui, talvez já tenha, houve aqui, já foram considerados os a menos 3 de 2008, a menos 5 de 2008, imagino. Já? A menos 5, não é também. A menos 5, porque isso são contratos caros, né? De térmicas. Então, certamente... Proporção pequena. Eu acho... Eu acho sempre interessante aquela tabelinha que compõe, né? O mix de compras, né? Porque aí a gente consegue ter essa visibilidade, porque pela troca de energia, de vencimento descontado de energia velha, não é, né? Que aqui já está mitigado em função daquela metodologia que aprovamos na última reunião, né? Então, só pode ser isso que o Lilião comenta, ter entrada de energia nova em substituição de energia velha, né? Que contribuiu para esse crescimento. É, só pode ser isso. Aí, aí depende ainda nessa compreensão aqui, aí depois, lá no final, que coloca lá nos reajustes tarifários com o financeiro, aí coloca a última linha que é efeito do reposicionamento devido ao reposicionamento de 2011. Esse efeito aqui é um efeito sem financeiro, eu não entendi isso, porque o efeito não é maior do que esse é, né? O resultado da revisão que nós deliberamos ontem. Efeito médio é? É nove... Nove é alguma coisa, né? Isso. É, porque é a minha lembrança. É, agora o efeito do reposicionamento ontem ficou nessa... foi 5,70, foi isso mesmo. Então, aqui é o econômico, né? Pois é, aqui é o econômico, é sem financeiro. É. E por que que é... É porque o financeiro está acima, o financeiro que saiu 2,03, né? Está logo acima do 5,74. Ah, porque no reposicionamento o financeiro... Porque lá não tem o financeiro, né? Porque como o reposicionamento foi feito na data anterior, mas ele não vigiu... Ele não saiu. Ele não arrecadou o financeiro. Isso. Aí o financeiro está saindo agora. Ele é repetido no IRT? É essa a lógica? Essa queda de 9,93... Você não quer falar ali? Porque aí o pessoal consegue acompanhar. Alô? Essa queda... A queda que se referiu do Dr. Romeu, na revisão de ontem, ela está representada no valor do ajuste financeiro que está sendo postergado. Que dá exatamente 10%, né? da receita da companhia. Não, não. Mas eu não estou me referindo ao período não arrecadado a mais no período. Não é o financeiro, não. Estou me referindo é o reposicionamento que nós aprovamos ontem. O resultado final era, depois de considerado o financeiro, 9 é alguma coisa. Exatamente. Por que não é 9,5,74? É porque é o econômico. Nós partimos de uma base econômica que foi rebaixada em 5,70, pela revisão. E o efeito da revisão seria um efeito de 9,93%. O que você fez com aquele financeiro do ano passado? Então, está representado no ajuste financeiro que está postergando. Não, mas aquele é só a correção de lá para cá. Exatamente. Mas o financeiro da revisão está contido no valor. O financeiro da revisão, Antônio, ele não foi praticado. Ele não foi praticado. Como ele não foi praticado, aí considera-se que ele teria sido praticado e vê qual seria o resultado e ele entra naquela conta de 1 bilhão. Mas o que eu tinha entendido é que aquele valor daquele financeiro não era esse. Porque aquele lá, inclusive, esse aí dá um valor muito maior, dá 1 bilhão que dá 10%. É o efeito da revisão. É a soma das duas coisas, do reposicionamento mais o financeiro que seria praticado. Aí chega a ser aquele valor. Aqui o que está saindo é só o financeiro que veio do IRP. Mas eu continuo achando que esses financeiros são diferentes. Que esse financeiro que dá 1 bilhão aqui para mim, que isso aí daria 10%. Então, não é aqueles 4% lá que aparecem lá. Aquele lá, para mim, é só os financeiros que tinha mesmo. Que saiu do outro ano que ele tinha um financeiro positivo, que aí ficou, diminui ele, tira ele. E do ano corrente, que lá tinha os dois componentes que os dois davam 2 e pouco de um, 2 e pouco do outro, que dava os 4% financeiro que somava com 5 e dava lá os 9 e pouco. 9% e aí. Então, esse aí que é o efeito que não foi praticado. Mas esse aí não foi para os outros lá. Os 10% para mim é só a correção lá de Lampacau. Mas eu estou entendendo o que o Dr. João está dizendo é que a BNDEA é a somatória das duas coisas. Quer dizer, lá, porque como nós fizemos uma revisão que o resultado da revisão acabou não sendo colocado em prática, porque na sequência veio o R&D e ele, que é altera a tarifa, eu estou vendo se eu entendi corretamente. Então, ali tem o efeito financeiro do reposicionamento tarifário que não chegou a ser praticado, porque ele foi feito com a defasagem de um ano, e mais o financeiro que está contemplado ali que também não foi praticado pela mesma razão e o que está se propondo diferir para considerar nos próximos é a somatória das duas coisas. poderia eventualmente ser diferente, poderia diferir só o efeito da não aplicação da revisão na data correta. Poderia, não é isso? Poderia ser as duas coisas. Mas o que nós estamos fazendo aqui é diferindo a somatória dos dois em pato. É isso que eu não estava entendendo, porque realmente o 5,74, é porque parte dos nove está lá compondo um bilhão em alguma coisa. É isso, né? É isso? Tirou só o financeiro que era o que estava sendo praticado, veio sendo praticado desde 2010, ele sai agora, e aí chega a ser o efeito médio, junto com o econômico. É, exatamente. E ele tem que sair agora. É isso que eu tenho entendendo que o Nelson está chamando a atenção, porque talvez também a minha, eu tenho a mesma dúvida, porque na minha referência, eu estava imaginando que nós iríamos deslocar o efeito de deslocar a revisão, mas nós estamos deslocando ele e o financeiro correspondente. Não está errado, quer dizer, o efeito da revisão é a somatória das duas coisas mesmo. É, aí vale destacar que esse efeito financeiro que está aqui, ele saiu duas vezes, né? Ele saiu ontem, para efeito de cálculo da revisão, mas como ele foi praticado mais ou menos, ele tem que sair hoje de novo, para se chegar ao efeito médio agora do reajuste. Como é que é? Aquele efeito, esse financeiro aqui de dois, deixa eu resgatar aqui, dois, zero, três, do IRT de 2010, deixa eu resgatar aqui também o da revisão, o quadro da revisão. Isso é que o quadro, isso é que o quadro, Julião, lá do 2010, pretendeu explicar, mas é difícil. Mas aquele quadro, eu confesso que... Não, não, o quadro, é porque é muito complexo, explicar isso num quadro é difícil para caramba. Mas o quadro tem, tem, tem essa lógica, sim, tá? Oi? Você está tentando pegar esse mesmo quadro da revisão, da revisão. É isso que eu acho que é importante. Agora da revisão, 5 de econômico, 5,70 de econômico, e 2 de financeiro. E 2 de financeiro, é. Dá para 7,70, né? Isso, 2 de financeiro. E agora aqui no Arrajust, sai 2,03 de financeiro, que aí deve ser alguma diferença de... É o de 2010. Sim, na revisão ele saiu também. Saiu também. É, ele saiu na revisão, porque se a gente tivesse processado a revisão em 2011, ele sairia, para a gente chegar ao novo patamar. Mas não saiu. Sim, mas a gente fez o cálculo fazendo a retirada dele. O cálculo da revisão fazendo como se ele tivesse sido retirado, mas não foi. Aí o que acontece? Ele devia ter sido retirado em 2011, não foi. Então, ele entra na conta daquele 1 bilhão. Mas ele ainda continua sendo praticado. Então, no Arrajust agora, para a gente chegar no efeito médio, a gente tem que tirá-lo novamente. Me fez claro, doutor? Ficou 2 anos. Não, isso eu entendi. Claro. Porque, como você fez a revisão, como ela tem a data de referência de 2011, mas o financeiro ele é arrecadado no período tarifário. A revisão não chegou a ser praticada, então, se não o arrecador financeiro, você tem que tirar de novo. Isso eu entendi. Ele saiu ontem no valor de menos 2 e hoje sai no valor de 2,03. Que acho que é correção. É a referência da referência. É isso, né? Estou certo aqui, doutor David? É, a base do 10 é o que você tem que ser no valor. É, então, aí ele saiu duas vezes mesmo. É isso, né, doutor David? Depois, se eu quiser, eu te explico melhor. Agora foi convincente, né? Eu entendi. Agora, realmente, o nosso desafio é melhorar para os próximos para que todos consigam entender, né? Isso aqui, realmente, talvez até mostrar, dos próximos que tem essa situação, né, de, talvez até mostrar um gráfico compondo as duas coisas, né? Esse quadro aqui, esse quadro interessante, esse abaixo, para os reajustes. Para combinar reajuste com revisão, ele não ficou legal, mas talvez a gente possa dividir em duas etapas, né? E aí, a gente consegue mostrar isso. Tá? Agora, infelizmente, não deu para ter essa criatividade antes do reajuste de hoje. Por favor, por favor. Foi desafiado, né? Para ver se você entendeu mesmo agora, né? A tarifa de 2010, ela tinha um componente financeiro de 2%. A tarifa econômica, então, é 2% menor do que a que vinha sendo praticada. O reposicionamento da revisão tarifária, ele é de 5,70. Negativo. De 5,74. Então, em cima da tarifa de 2010, menos o 2%, que era o componente financeiro, a tarifa deveria ter reduzido em 2011 de 5,74%. Tá certo? A diferença, então, entre a tarifa praticada em 2010 e que foi prorrogada para 2011 e a tarifa da revisão tarifária, já com os componentes financeiros todos, ela ficou de 9,33. 9,33. O gráfico está começando de onde? Está começando lá de baixo. Estou começando da primeira barra. Então, a diferença, a diferença entre a tarifa que foi praticada, que o consumidor pagou, e a tarifa que ele deveria ter pago com o efeito da revisão tarifária e seus respectivos financeiros saindo e entrando, ficou de 9,33. A revisão aí que se botou... A revisão é o 5,74... O verde... O verde do meio. O verdinho do meio. A revisão, ela tem... É o 5,74 da revisão, somado negativo de menos 2,03, que é o efeito da saída do componente financeiro lá de 2010, e mais o componente financeiro da revisão... Nível econômico de 2011 estava no final do azul? O nível econômico de 2011 é o primeiro quadrinho. Lá em cima. É o nível econômico... De 2010 é lá em cima. É o... É o lá em cima. 2010 é lá em cima. Em cima da barra verde. Aí o de 2011 é esse menor, esse colchete menor, essa chave menor. É porque o 5,74 a gente superdimensionou aqui. Então o efeito de 2011 está aqui. Mas lembrando que o praticado sempre foi lá de cima, lá do topo mesmo, tarifa aplicada. Então, são duas coisas que têm que ser consideradas. Para calcular aquele componente financeiro enorme da revisão tarifária, aquele de um bilhão e pouco, você tem que comparar a tarifa que o consumidor pagou com a tarifa que ele deveria ter pago já com o efeito da revisão tarifária que foi aprovada ontem, que é 9,33 negativo. Aí o 9,33 negativo aplicado ao mercado realizado nesse último ano é que gera aquele 1 milhão, 1 bilhão e 53 mil que é a bolha que vai ser considerada nos reajustes de 2013 e 2014. 9,33. 9,33 vezes o mercado que ocorreu nesse último ano. Está certo? Então essa é a bolha. Agora, o que o consumidor está percebendo agora nesse reajuste? Ele está percebendo a saída do componente financeiro de 2,03 que ele estava pagando na tarifa de 2010 que foi prorrogada para 2011. Aí ele está percebendo também aí quando você tira o componente financeiro que é a caixinha tracejada de azul aí ele cai para a tarifa econômica de 2010 que é as duas primeiras barras aí. a azul clara de cima de baixo e mais essa verde onde está escrito reposicionamento da RTP 2011. Então o reposicionamento econômico da revisão tarifária é de menos 5,74. Então se tivesse só o reposicionamento econômico a percepção do consumidor ficaria ali na primeira barra azul o primeiro bloquinho de baixo da barra azul. No entanto então essa é a tarifa base sobre a qual é aplicado o reajuste que está ocorrendo agora. O reajuste que está ocorrendo agora ele é de 5,51. Não é isso? Não, ele é perdão ele é aqui de 4,45 econômico e mais 1,06 financeiro o que é um IRT médio de 5,51. então o efeito que o consumidor percebe em relação a tarifa que vinha sendo praticada e a tarifa agora que sofreu uma redução por conta da revisão e um aumento por conta do reajuste é esse efeito médio de menos 2,26 ele vinha pagando uma tarifa correspondente a esses 3 bloquinhos do primeira barra e aí economicamente essa tarifa foi lá em 2011 foi para o primeiro bloco azul de baixo e aí essa tarifa sofreu efeito médio de reajuste de mais 5,51 que no frigir dos ovos leva a percepção do consumidor para menos 2,26 isso sem considerar nenhum tipo de financeiro desse ano que ocorreu devia ter zerado esse financeiro junto com os outros porque esse 1,06 já ficava misturado esse 1,06 com o da revisão tarifária a caixa em laranja mostra a percepção para o consumidor entre o praticado até hoje e o que vai passar a ser praticado amanhã está deixando um nível de financeiro pesado esse grande vai bater desse bilhão é que a receita da eletropólio é pesada também é um bilhão 10% 11 bilhões é que 10% 10% a gente tem 3 anos isso aí não, não 2 anos 2 anos a gente tem 2 anos vai dar 5% em cada um você podia ter batido um financeiro que já dava um efeito um pouquinho menor agora ele já equilibrava com os outros anos mas a ideia a ideia da Davi apresenta a ideia de a gente aplicar um terço no próximo reajuste que aí quando ele sai você aplica outros dois terços então você evita o efeito da saída dele a percepção de aumento em razão da saída dele quando usa os últimos dois terços no último reajuste logo depois vem a revisão aí quando sai os dois terços a revisão amortece o efeito da saída aí com isso a gente ganha uma estabilidade até a próxima revisão a ideia seria essa depois dessa explicação aí do Julião do David do Ed eu acho que aí o quadro já ficou bem lógico ah que bom não porque o quadro está bom porque difícil é chegar nesse estágio nós já chegamos agora mas depois chegando o quadro está bom é porque de fato na primeira coluna o efeito da revisão é a somatória dos dois que estão acima eu acho talvez que essa essa coluna do meio ela deveria ter ido para terceiro lugar é que é a diferença exatamente isso que eu ia chegar e aí o o reposicionamento que é a última coluna né que dá a somatória o 5,51 né que é a somatória dos dois e aí a diferença entre o 7,77 que é a primeira da segunda dá exatamente os 2,26 que é o que a tarifa vai o consumidor vai perceber porque ele não chegou a perceber a revisão não vai percebê-la isoladamente nem vai perceber o reajuste isoladamente vai perceber o efeito das duas coisas conjugadas que é exatamente essa esse gráfico laranja esse blocozinho laranja que é 2,26 redução então talvez realmente se ordenasse da forma como o David falou fica assim mais intuitivo né a lógica do processo mas eu agora compreende e aqui o que é importante ressaltar que embora o consumidor não tenha percebido o efeito da revisão que a gente fez um ano depois ele certamente não sofrerá efeito de aumento nos reajustes subsequentes em razão da gente usar esse financeiro que tem aí então a tendência é que nos próximos 3 anos o consumidor da área de concessão da eletropaula ou não sinta ou sinta pouco o efeito de reajuste tarifário acho que vai ser negativo é pode ser que chegue a ser negativo vai ser de fator X com inflação tendendo para oi? eu sei mas GPM caminhando aí para para baixo de 4% dólar está no patamar alto aí quando você pega o fator que você tem não é não é bom o regulador fazer esse tipo de exercício não deixa o tempo passar e vamos torcer para a qualidade melhorar que aí o X dá uma diminuída aí pode ser que tenha algum efeito positivo mas o certo é que vai ter uma estabilidade para os próximos 3 anos com certeza com certeza o financeiro vai contribuir até com essa lógica que foi colocada quer dizer do último processo você ainda tem um degrau a menos que sai um terço entre dois terços reduzindo e no terceiro movimento já é a revisão então eu acho que aliás é isso que que justifica esse diferimento financeiro realmente essa estabilidade são nos próximos quatro anos que é um ano agora com menos dois depois vem um reajuste outro reajuste revisão então nos próximos quatro anos a gente tende a ter uma quatro que é um agora aí vem o próximo o segundo reajuste do ciclo aí depois o terceiro reajuste do ciclo mais a revisão então nos próximos quatro anos tarifa estável se não tiver nenhum atropelo na economia imaginamos que não haverá tarifa estável por quatro anos ok esclarecido esclarecido continua achando que estão enrolando a gente mas tudo bem a chance é grande como diz o Julio é ter fé né vamos ter fé que em votação voto com o relator também voto com o relator de homologar o reajuste anual da tarifa da eletropaula metropolitana essa eletropaula a partir de 4 de julho de 2002 com os efeitos médicos e percebidos pelos consumidores de menos 2.26% sendo menos 3.71 para os conectados de alta tensão e menos 1.45 para os de baixa tensão fixar a tudo estabelecer taxa de fiscalização aprovar os valores das cotas de CCC de sistema isolado encargo de serviço de sistema encargo de energia de reserva e também fixar o valor da diferença de receita que trata o parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução homologatória de 1037 de 2 de julho de 2012 e revestido em favor da moça da tarifária nos reajustes tarifários subsequentes do condicionário